Saudações, queridos alunos. É com muito prazer que venho anunciar para vocês o nosso projeto de leitura 2021, idealizado pelas professoras Sheila e Patrícia. Nesse bimestre, vocês vão receber o livro As Mulheres da Casa de Troia, da escritora Lia Neiva, uma interessante releitura desse mito grego. Para vocês entenderem essa história, esse livro, é importante que vocês conheçam uma história que deu origem à Guerra de Troia. Conta-se que no Olimpo, os deuses resolveram fazer uma festa de casamento para a deusa Tex e o mortal Peleu. Como Zeus queria uma festa bem alegre, sem nenhum problema, ele convidou todos os deuses do Olimpo menos Éris, a deusa da discórdia, que certamente nós já sabemos o motivo dele não querê-la nesta festa. Mas a deusa ficou sabendo. E ficou bem irritada com Zeus por isso. E resolveu dar um jeito de atrapalhar aquela festa. Então, enquanto Zeus estava à mesa com todas as deusas e deuses do Olimpo, inclusive a sua esposa Hera, e também Athena, Palas Athena, que é a deusa da sabedoria, e claro, Afrodite, a deusa da beleza, Éris pôs o seu plano em ação. Ela pegou uma maçã de ouro, bem bonita, escreveu um bilhetinho muito simples e jogou a maçã e o bilhete bem perto de Zeus. E Zeus, na sua inocência, pegou a maçã, que achou muito bela, e leu o bilhete em voz alta, que foi o erro dele. Quando ele leu o bilhete, estava escrito para a mais bela. Nesse momento, as três deusas, que eram bem vaidosas, a sua esposa Hera, a sua filha Palas Athena, e a deusa do amor e da beleza, Afrodite, olharam imediatamente para Zeus, esperando para ver para quem ele entregaria aquela maçã. Só que Zeus também era bem esperto. E Zeus disse, Eu não sou um perito em beleza, mas na terra, lá na cidade de Troia, nós temos um jovem, que é o jovem Pares, que é famosíssimo por saber apreciar a beleza feminina. Então, eu vou dar essa tarefa para esse jovem. As deusas imediatamente colocaram também o seu plano em ação. As três deusas resolveram convencer Pares a escolhê-las. Hera, que era a esposa de Zeus, chegou para Pares e disse a ele, Se você me escolher, eu vou te tornar o rei mais poderoso e rico de toda a terra, porque eu sou esposa do deus mais poderoso do Olimpo. Por sua vez, Atena, a deusa da sabedoria, também fez sua proposta e disse a Pares, Pois eu vou te dar o maior exército do mundo. Você dominará toda a terra. Será um homem mais poderoso da terra, se você der a maçã para mim. Já Afrodite, com a sua beleza e sensualidade, chegou a um jovem Pares, um jovem de 20 anos, e disse a ele, Pois eu vou te conceder a mulher mais bela de toda a terra. E vocês já podem imaginar. O que o jovem escolheu? A mulher mais bela do mundo. Então, ele conseguiu uma grande protetora, que foi a deusa Afrodite. Só que ele também conseguiu duas poderosíssimas inimigas, que foram Hera e Atena. Afrodite, como tinha lhe prometido, concedeu. Concedeu que a mulher mais bela da terra se apaixonasse por ele. Mas havia um problema. A mulher mais bela da terra já era casada, que era Helena. E Helena era casada com um príncipe de uma nação muito poderosa, que era Esparta, uma nação grega. Pares fez uma viagem à Esparta e lá ele conheceu Helena. Imediatamente se apaixonou por ela e, por sortilégio da deusa Afrodite, Helena também se apaixonou por ele. Como ele era muito jovem e infetuoso, ele levou Helena escondida para a cidade de Troia, que era uma cidade bem fortificada. Logicamente que o marido, Menelau, não ficou nada satisfeito. E como ele já tinha uma ideia de dominar Troia, mas não conseguia aliados, ele utilizou esse episódio para conseguir que todos os gregos se aliassem a ele para resgatarem Helena. E assim nós temos início a famosa Guerra de Troia, que é tida por muitos como a primeira guerra entre os homens. Nesse livro que vocês vão ler, nesse bimestre, vocês terão a continuação dessa história e poderão entender qual foi o papel dessas mulheres na Guerra de Troia. Então, tenham uma boa leitura, espero que apreciem muito. Inscreva-se Obrigado.